Fala, galera! Tá ligado aí, o Wald? Fala, galera! Uhul! E é uau! A pergunta que sempre me fazem... Comprar apartamento, investir em apartamento... Não, não era isso, não. Não era isso? É isso mesmo. A pergunta que sempre me fazem... Comprar apartamento ou investir em fundo de investimento imobiliário? Se liga aí que eu vou responder esse negócio. Meu nome é Mercado Brasil e esse aqui é o Gava. O canal de quem trabalha não é você. E também não sou eu. É o Serginho. Fala, galera! E aí, o que é melhor? Você comprar apartamento ou você investir em fundo de investimento imobiliário? Comenta aqui embaixo. E já vou destrinchar esse negócio numa rapidinha aqui. Vamos lá. Estamos agora em setembro, outubro de 2021. E aí tem alguns fundos de investimento imobiliário rendendo o quê? 1% ao mês. Alguns rendem aí 1% ao mês e tudo mais. E eu vou falar para você o que eu acho. Se eu acho melhor comprar um apartamento ou investir em fundo imobiliário? Quais são as vantagens e desvantagens? E vamos ali. Corta para 18. Corta para 8. Sei lá. Corta para o c... 4. Vamos voltar para cá aí, Felipe. Que deselegante. Totalmente deselegante. E vou falar então aqui do FII. Não sabe o que é FII? Já assiste esse episódio aqui. Fundo de investimento imobiliário. Para mim, quais são as 4 vantagens dos fundos imobiliários? Vamos lá. A vantagem 1 que eu vejo. Vantagem 1. Imposto de renda. Você recebe todo mês os aluguéis do seu fundo de investimento imobiliário sem imposto de renda. Então ele é isento de imposto de renda. Agora se liga. Quando você vender a cota com lucro, o imposto é até mais caro. Em vez de ser 15% de impostação, são 20%. Você comprou a cota por 100, vendeu por 110, vai pagar R$2, 20% de imposto de renda. Mas os rendimentos mensais ali, os aluguéis, são isentos de imposto de renda. Então a primeira vantagem que eu vejo no fundo de investimento imobiliário é isento de imposto de renda nos rendimentos. Que é diferente de um apartamento. Um apartamento você paga imposto de renda quando você aluga ele. Quando você aluga ele, você paga o imposto de renda. Então já tem uma diferença aí. Segunda vantagem. Liquidez. Pô, tua mãe passou mal, precisa desse dinheiro agora, você vai lá e vende a cota. Não quer dizer que você vai vendendo lucro. Ou no lucro, enfim. Mas você vai lá, você vende a cota agora. Precisei do dinheiro, apareceu uma oportunidade, um carro que você queria, uma viagem, sei lá o quê. Você vai lá, vende aqui e em dois dias, liquidação ali, já viu, liquidação em dois dias, vai estar na sua conta. Diferente de um apartamento. Qual que é o problema do apartamento? Tu vai... Irmão, tenta vender um apartamento em dois dias. Tenta lá, Cláudia. Não vende. Aham, Cláudia. Senta lá. Enfim, geralmente vai demorar meses e tudo mais. Ou vai ter que perder um dinheiro, vai ter que vender ele mais barato. Não que a cota esteja sempre no lucro, mas dificilmente você vai alterar muito o valor da cota do fundo imobiliário no preço atual. Agora não, você pode ter apartamento, se o seu apartamento vale um milhão, se você quiser vender agora este apartamento, vai vender por 800 mil, talvez. Segunda grande vantagem do fundo de investimento imobiliário, liquidez. Terceira grande vantagem do fundo de investimento imobiliário, para mim, qual que é? Diversificação. Com mil reais, você pode comprar, sei lá, oito cotas, sei lá, depende do preço da cota aí, pode comprar dez cotas. Pode comprar a cota de um prédio no Leblon, cota de um prédio na Faria Lima, a cota de um fundo imobiliário que é um galpão do Mercado Livre, outra cota que é o seno de distribuição da Magazine Luiza. Enfim, então assim, acho que com um pouquinho de dinheiro, se não é diferente você comprar um apartamento. O apartamento você precisa botar ali, pelo menos, mesmo que tu financie, tu vai, provavelmente, 200 mil de entrada, 300 mil de entrada. Então assim, é muito diferente você comprar ali um pedacinho, uma cota do fundo imobiliário ou você comprar um apartamento inteiro. E a quarta vantagem do fundo imobiliário, para mim, é a dor de cabeça que você se livra. Você tem um cara, tem um gestor ali, tipo, ah, você tem inquilino, você não tem inquilino para arrumar gente para alugar, para não arrumar gente para alugar e tudo mais. Enfim, já tem todo um esquema ali pronto. É claro, ele ganha por isso, tem um fundo ali que é o gestor e tudo mais, mas enfim, você não se preocupa com esse negócio. Ou seja, dor de cabeça, ó, tende a zero. Então assim, para mim, as quatro vantagens do fundo imobiliário são essas quatro vantagens. Tem outras, obviamente, mas assim, o que eu pensei aqui para fazer esse episódio para vocês, as quatro vantagens para mim são essas. E eu já fiz um vídeo aqui, ó, você lembra desse vídeo aqui? Apartamento é investimento? Eu acho que não. Você vai falar, Ricardo, mas por que você comprou apartamento? Porque eu acho que vale a pena comprar apartamento. Eu falo nesse vídeo, mas eu vou dar o spoiler aqui. Eu falo o quê? Que geralmente vale a pena você comprar no leilão. O meu apartamento futuro, eu comprei no leilão. Um apartamento que vale, sei lá, 2 milhões de reais, sei lá e tal. Comprei por menos de um, tá? Assim, o negócio ali é relativamente barato. Aqui também. Aqui a mulher estava desesperada, não sei o quê e tudo mais. Tipo, vamos lá, vamos chutar cachorro morto. A gente vai lá, ainda dá uma amassadinha e compra mais barato. Porque quando você vai olhar o apartamento dos outros com a pessoa dentro, você tem a liberdade poética de criticar a casa da pessoa para ela mesmo. Porque você quer comprar, c****, você quer desconto. Aí tem uma questão, você queria reformar e tal. Eu queria reformar. Então acho que tem alguns motivos ali para você comprar um apartamento. Você quer deixar com a tua cara, tá? Mas o principal talvez seja você pegar por um preço descontado. Aí eu acho que vale a pena. Tirando isso, eu não sei se faz tanto sentido você comprar um apartamento. Quer saber por quê? Aí é só você assistir o vídeo que eu acabei de falar. Então, a minha resposta aqui é, sem dúvida nenhuma, a priori, eu acho muito mais interessante você investir sim em fundo de investimento imobiliário pelas questões que eu acabei de falar. Comprar um apartamento só em alguns casos, se tiver barato, se tiver alguma coisa excepcional ali, eu acho que faz sentido. Até mesmo a questão tributária, você vendeu um apartamento, você pode comprar outro para não pagar o imposto do primeiro que você vendeu. Às vezes faz sentido. Tem um amigo meu que vendeu ali, ia ter que pagar 100 mil de imposto. Se ele comprar aí 180 dias, ele não precisa pagar esse imposto. Aí até algumas coisas se justificam. Geralmente é uma chavinha ali, é um detalhezinho. Que seja para você poupar o imposto que você vai ter que pagar, que seja porque é no leilão judicial. Enfim, eu acho que faz sentido. Se não for nesses casos, a princípio, eu prefiro sim fundo de investimento imobiliário. Agora, a questão para mim não é entre entrar no fundo de investimento imobiliário ou comprar um apartamento. E sim, entrar no fundo de investimento imobiliário ou entrar numa renda fixa. Pois é, agora sim a gente está começando a discutir esse negócio. E isso eu vou deixar já aqui para outro vídeo. Espero que vocês tenham entendido aqui a minha dinâmica, o meu racional entre fundo de investimento imobiliário e apartamento. Para mim é fundo de investimento imobiliário, a não ser apartamento quando você tem algum benefício fiscal, ou um leilão, alguma coisa do tipo. Tirando isso, já falei quais são as vantagens do fundo de investimento imobiliário. Exemplo de renda, diferente ali do aluguel, como quando você aluga o seu apartamento, você tem que pagar imposto de renda. Fundo de investimento imobiliário não tem. Liquidez, você pode pulverizar a diversificação. Apesar de eu não aplicar, deixe bem claro, apesar de eu não aplicar em fundo de investimento imobiliário, eu vou aplicar muito pouco, eu acho que entre um apartamento e um fundo de investimento imobiliário, acho que um fundo de investimento imobiliário é mais interessante. Bem, espero que esse vídeo tenha sido legal, foi curtinho, compartilhe esse negócio. Links do Ganhando a Vida Doidado aqui embaixo e por isso você já sabe. Fregão, encerrado. Uhul!